Agora interessante é a resposta de Maria quando ela diz Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser Perceba, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser Ela entendeu que não era a hora dele Ela entendeu que Jesus falou que não era o tempo dele Então se não era o tempo dele de fazer um milagre É porque era o tempo dela de começar a agir para preparar o ambiente para o milagre Por isso que ela diz, fazei, fazei tudo que ele vos disser Eu preciso entender o propósito de Deus diante dessas circunstâncias Porque se não é o tempo dele fazer, é porque está no meu tempo Às vezes nós insistimos tanto para que Deus faça o milagre E Deus está esperando de nós uma atitude, um posicionamento Deus está esperando que nós venhamos preparar um ambiente para o milagre acontecer Não é que Jesus não vai fazer, é porque ele vai fazer no tempo dele E se ainda não é tempo dele fazer o milagre, é porque está no nosso tempo De preparar as nossas coisas, de preparar o ambiente para que o milagre aconteça E as coisas sejam manifestadas sobre nós O que eu acho lindo nesse texto aqui É que ele vai dizer também que Ela vai dizer para ele Fazer tudo o quanto ele vos disser Ou seja, tudo o que ele falar Faça Esteja debaixo da vontade dele, da direção dele, do propósito dele Porque tudo o que ele disser Vai ser propício para o milagre acontecer O que ele vai dizer